E aí meus amigos, estou de volta aqui com meu rosto aparecendo com essa cara amassada pra assustar vocês aí a cada início de vídeo e hoje nós vamos falar novamente de Horizon Forbidden West nesse canal maravilhoso porque a Game Informer continua aí com a sua cobertura desse jogo delicioso que chega em fevereiro do ano que vem e tá bem próximo, cara a gente já tá quase entrando no mês de janeiro de 2022, então cada vez mais eles vão postando informações novas acerca do jogo pra gente tanto sobre inimigos, mecânicas e tudo mais e hoje eles liberaram o material aqui, cara mostrando um dos maiores inimigos que nós vamos enfrentar nessa jornada de Eloy no Oeste Proibido Saudações Delisa, sou Caio Nobre, vamos lá para mais novidades de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso jogo que eu estou bastante empolgado, então já aproveita pra deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, galera é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse o link aqui embaixo do primeiro comentário fixado da ProPlay Energy e garantam lá o seu energético em pó, coqueteleira, boné e muito mais com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20, hein pessoal acessa aqui rapidinho, clica lá, compra que vocês não vão se arrepender então vamos lá pessoal, rapidinho, deixa eu trocar aqui a minha tela pra gente poder começar a ver aqui essa notícia do Game Informer já devidamente traduzida pra vocês deixa eu até subir um pouquinho aqui o texto que eu deixei um pouco mais para baixo então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler aqui o que eles estão falando um pouco a respeito dessa máquina, o que ela tem quais ataques ela utiliza e nós temos um vídeo aqui curto mostrando a Eloy enfrentando esse inimigo também vamos lá, ó Slider Fang, que é o nome da máquina, né está entre as novas máquinas mais impressionantes de Horizon Forbidden West os fãs tiveram a primeira visão desse híbrido intimidante de cobra e cascavel em um novo trailer do The Game Awards e um pouco mais pra baixo aqui, né, pulando pra parte que interessa em primeiro lugar, Slider Fang pode disparar fluxos de ácido pressurizados gerado por um tanque na base de sua garganta dado o alcance estendido desse ataque atirar flechas no tanque de ácido para destabilizar este ataque e outros componentes de cor laranja deve ser feito o mais cedo possível pra batalha não ficar muito complicada como vocês viram aqui, esse fluxo de ácido pressurizado deve causar um dano absurdo na Eloy e ainda causar o efeito de perda de HP por um tempo, eu acredito, né claro, o ácido não é a única arma à disposição do Slider Fang o chocalho em sua cauda dispara raios que produzem uma onda de eletricidade de amplo alcance notamos que Slider Fang sacode o chocalho pouco antes de disparar muito parecido com o sinal de alerta de uma cascavel real que é um belo toque olha pra você ver, eles pegaram elementos aí do bicho mesmo, do animal ali que existe e colocaram nesse inimigo do Horizon Forbidden West muito bem pensado aí por parte da galera da Guerrilla, né vamos lá, continuando, pessoal o chocalho é frágil, entretanto e arqueiros habilidosos podem destacar a cauda com algumas flechas bem posicionadas o melhor de tudo, você pode pegar e usar o chocalho como arma contra o Slider Fang embora a máquina tenha uma resistência a danos por choque interessante isso aqui já tinha no Horizon Zero Dawn mesmo a gente poder pegar armas de alguns inimigos quando a gente tirava dos corpos deles, né por exemplo, o tirânico, ele tinha alguns canhões ali quando a gente retirava do seu corpo a gente podia utilizá-los pra poder atacar o bichão isso era muito da hora e um pouco mais pra baixo aqui, pessoal antes da gente ver esse videozinho nós temos mais algumas informações, ó vamos ver Cuspe de ácido e uma cauda iluminada são problemáticos com certeza mas o capô do Slider Fang eles até colocaram entre parênteses aqui que foi uma tradução que eles fizeram lá pode ser seu elemento mais perigoso os nós que cobrem seu pescoço disparam pulsos sônicos que temporariamente ensurdecem Eloy retardando seus movimentos e tornando-a incapaz de atacar por alguns segundos isso pode deixá-la vulnerável a um ataque posterior se os jogadores não lutarem para se proteger o diretor do jogo, Magis de Jonge, descreveu este ataque como difícil de se esquivar portanto, sair do alcance ao ver o ataque sendo carregado é a sua melhor aposta embora desativar essas armas atirando em certas partes possa ajudar a desfazer as presas de Slider Fang, por assim dizer seu tamanho e agilidade ainda tornam o inimigo formidável ele pode chicotear rapidamente seu corpo e enrolar estruturas para ganhar um ponto de vantagem mais alto para seus ataques à distância a gente viu isso em um último vídeo que a gente trouxe do Horizon Forbidden West inclusive mostrando essa cobra em alguns frames específicos o padrão de ataque do Slider Fang também muda dependendo do estado de sua saúde o que significa que você precisará ficar alerta e não depender da mesma estratégia durante a luta além disso, o Slider Fang é inteligente o suficiente para derrubar Eloy de qualquer poleiro em que ela subir, forçando os jogadores a continuarem se movendo a gente tentar subir em alguma estrutura, alguma coisa assim pensando que a gente vai escapar das garras do bichão das garras não é porque não tem garras da cauda do bichão não vai adiantar nada apesar de tudo o que vimos do Slider Fang nesta longa batalha De Jong diz que ainda não vimos tudo o que ele pode fazer a cobra tem uma série de ataques os ataques furtivos também não são eficazes contra ele como todas as criaturas em Forbidden West o abate de Slider Fang pode ser realizado de várias maneiras é vulnerável a ataques baseado em fogo, gelo e plasma por isso é ideal para usar armas com esses atributos ver Eloy finalmente derrubá-lo foi uma sensação de triunfo mesmo só de assistir então só podemos imaginar a descarga de adrenalina que teremos fazendo isso nós mesmos a mesma coisa de enfrentar um tirânico com aquela batalha super longa um inimigo super poderoso ali que arregaça o HP da personagem quando a gente derruba o dinossaurão nossa dá uma sensação muito gratificante na moral acredite em nós quando dizemos que o Slider Fang parece fantástico e a batalha contra ele é um espetáculo que deve ser um destaque definitivo para os jogadores para saber mais sobre Horizon Forbidden West fique de olho em nosso hub de cobertura para ler os novos recursos sobre o jogo nos próximos dias ou seja, eles estão fazendo aí a cobertura do jogo como a gente já disse aqui no início do vídeo né durante este mês então vai ter muito material sobre Forbidden West e é claro que nós vamos trazer aqui no canal para vocês mas vamos lá conferir esse videozinho aqui deixa eu até aumentar ele aqui um pouquinho deixa eu ter que dar o play aqui coloquei ele aqui em tela cheia para nós vou mudar a tela aqui para poder ficar numa perspectiva onde vocês consigam ver vou colocar 1080p em HD aqui lembrando pessoal que é um vídeo bem curtinho aqui mostrando essa luta contra esse personagem bora ver qual é então e depois a gente comenta um pouquinho a gente já passou todas as informações então a gente vai basicamente ver o que eu acabei de ler lembrando pessoal que eu coloquei som mas eu não sei porque para mim não está saindo um somzinho acho que o vídeo realmente não tem som a gente pode ver aqui ó a cobrona ali a movimentação dela está muito inacreditável a Eloy dando essa desviada ali subindo naquela estrutura foi muito da hora a gente viu no início a rajada de ácido ali que a cobra faz que a gente leu acabou de ler né naquele texto olha só a movimentação dela mesmo sendo grande como é que é cabulosa a Eloy preparou uma flecha parece que explosiva né ela tinha uma espécie de rojão ao meu ver ali quando ela foi atirar a flecha só até eu voltar um pouquinho aqui como vocês podem ver é uma flecha parece que isso aqui é o arco longo um arco de guerra talvez que era aquele arco mais forte eu esqueci o nome dele e ele tem uma espécie de explosivo aqui na ponta e ela esperou exatamente o ataque do bicho olha só o bocão aberto as presas aqui destacadas para a gente para ela finalmente poder atirar essa flecha e estourar a boca do bichão para ele poder cair no chão olha só que muito da hora essa batalha e a gente pode ver aqui pessoal logo no início a rajada pressurizada de ácido que comentaram lá no texto para a gente e é interessante notar olha só o tanque de ácido que eles falam no texto ali também que é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção e tentar destruir o mais rápido possível para poder evitar esse tipo de ataque a cauda dela aqui também um pouco mais para frente é mais fácil da gente visualizar essa cauda da cobra aqui com aqueles ataques de choque que eles mencionaram no texto também falando que a gente pode arrancar e utilizar contra o inimigo também bastante interessante além de ver que tem outros apetrejos aqui na cobra que são pontos fracos vamos dizer né a gente vê na cabeça dela ali por exemplo em um determinado momento acho que quando Eloy mata ela aí o negócio sai para fora quer ver? espera ela matar matou beleza olha lá essas paradas roxas aqui na cabeça dela eu acredito que devem aparecer em algum momento da batalha também e servem como ponto fraco para o HP dela cair um pouco mais rapidamente mas assim mano a batalha contra essa cobra parece que realmente vai ser uma coisa de louco porque a bichinha é grande se movimenta muito bem não adianta você ficar subindo em estrutura essas coisas para poder fugir dela que ela vai atrás de você mas ver a movimentação da Eloy dessa maneira assim também cara na batalha coisas que são do Forbidden West que a gente não tinha no Zero Dawn ela usando o ganchinho ali para poder se puxar para a estrutura usando aquela espécie de planador ali digital uma coisa assim sabe da tecnologia que ela utiliza naquele mundo muito interessante cara muito foda mesmo eu estou muito empolgado para Horizon Forbidden West mal posso esperar poder jogar e é claro que a gente vai trazer mais vídeos desse jogo aqui para vocês para poder continuar nossa cobertura sobre ele pessoal espero que vocês estejam curtindo aí comentem o que vocês acharam de todas as informações sobre essa cobrona gigantesca que nós iremos enfrentar aí no Oeste Proibido e o que vocês acharam desse videozinho aqui de batalha também eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder uma adicação dos próximos vídeos galera eu vou ficando por aqui um beijo para todos vocês aí pessoal até mais e fomos galera e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti